Um coração de mel, de melão, de sim e de não É feito um bichinho no sol de manhã Novelo de lã no ventre da mãe Bate o coração de clara, Ana, e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar Um coração de mel, de melão, de sim e de não É feito um bichinho no sol de manhã Novelo de lã no ventre da mãe Bate o coração de clara, Ana, e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar Um coração de mel, de mel, de melão, de sim e de não É feito um bichinho no sol de manhã Novelo de lã no ventre da mãe Bate o coração de clara, Ana, e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar Clara, Ana, e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar Água, terra, fogo e ar Clara, Ana, e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar Água, terra, fogo e ar Feliz, filme para a vida